Gustavo Maia pode antecipar o fim de seu contrato com o Inter. Como é que isso pode acontecer? Quando que esse rompimento pode realmente ser efetivado? Eu te conto depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha aqui para mais um vídeo do canal. Primeiro de tudo, nosso assunto é Gustavo Maia. E a chance de rompimento antecipado dele com o Inter. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com todo mundo e ativa o sininho de notificações. Assim, além de você não perder nenhum vídeo que nós temos feito, em média, 3 por dia, você compartilha com seus conhecidos, seus amigos em todas as redes sociais, a plataforma de conteúdos do Inter que nós temos tentado construir aqui. São muitas notícias, bastidores, opiniões, análises de contexto. Tudo sobre o nosso Colorado a gente tenta condensar aqui no YouTube, aqui no canal, para que você não perca nada. Muito obrigado pela força e vamos ao que interessa. Gustavo Maia, o jovem de 21 anos, que não tem sido aproveitado pelo Inter nem no ano passado, nem nesse ano. Bom, ano passado ele teve só 8 jogos, nenhum como titular fez um gol, um golaço, contra o Corinthians, por sinal. Eu não posso botar o gol aqui, infelizmente, porque tem a questão dos direitos de transmissão, mas foi um golaço de fora da área, uma bola de longe, muito bem batida, o gol único dele com a camisa do Inter. Neste ano, são 74 minutos, divididos em 3 jogos. Ele foi titular uma vez, mas saiu antes do fim. Ele nunca jogou com uma partida inteira pelo Inter. Ele foi titular, repito, só uma vez em toda a sua trajetória, desde agosto do ano passado. Foram só 74 minutos neste ano em campo, sendo que o último jogo dele já tem mais de um mês e ele ficou só um minutinho em campo. E por isso, por essa baixa taxa de aproveitamento no time, eu apurei que o staff do atleta considera o rompimento antecipado do vínculo dele. O Gustavo Maia é um jogador que tem contrato com o Barcelona, da Espanha. Ele é formado na base do São Paulo e foi vendido para o Barcelona. E o vínculo lá na Europa vai até 2025. O contrato dele com o Inter vai até o fim deste ano. E você sabe também que a janela de transferências está fechada. Portanto, qualquer negociação agora é impossível. Mas o staff do atleta considera, caso a situação não mude de forma drástica, buscar esse rompimento em julho, quando a janela de transferências volta a se abrir para estudar possibilidades para ele. Quem sabe um empréstimo para outro clube brasileiro ou quem sabe colocar o jogador em evidência no mercado europeu. Quando o Gustavo Maia veio para o Inter, em agosto do ano passado, o objetivo dele era jogar. Era manter o rendimento. Era ter uma sequência de partidas para poder completar sua evolução. Afinal, ele é um jovem que ainda está em evolução no futebol. O problema é que no Beira Rio ele não conseguiu isso. Ele não foi utilizado, seja pelo Aguirre, seja pelo Medina, seja agora pelo Mano. O Mano recém chegou, né? E vai observar, claro, o jogador no futuro. Mas o fato é que ele não tem jogado. Te repito, os números dele são baixíssimos. Ele jogou só 11 partidas, nunca foi titular, nunca completou um jogo inteiro e marcou um gol aquele contra o Corinthians. Por isso, ele pensa, sim, nessa possibilidade de rompimento em julho para buscar um novo destino. Ainda não houve um contato formal do staff do atleta com a direção do Inter para tratar sobre isso. Evidentemente que a situação pode mudar caso ele venha a ser aproveitado a partir da chegada de Mano Menezes. Um novo técnico sempre significa novas possibilidades para todos os jogadores, principalmente para aqueles que não vêm sendo utilizados. Mas, repito, caso o cenário não mude, Gustavo Maia considera antecipar o fim de seu contrato com o Inter para buscar a sorte em outra equipe. Mano Menezes vai avaliar todos os jogadores com o passar do tempo. É verdade que ele ainda não teve oportunidade de olhar com carinho cada um dos atletas porque ele chegou agora, já estreou, já viajou para a Colômbia, o Inter já joga amanhã e é jogo em cima de jogo. Mas a concorrência nas posições em que Gustavo pode ajudar é muito forte, é muito forte. Tem o Wanderson, chegou o Pedro Henrique, tem o David que pode jogar do lado também, o Caio Vidal tem sido mais utilizado que o próprio Gustavo. São muitos jogadores. O Maurício está jogando aberto também, o Depena joga na esquerda, enfim. É muita gente para pouca posição. Por isso, o que me parece, e aqui vai uma opinião, um cenário que pode ficar bom para todo mundo, é esse rompimento antecipado para que ele procure outro time para jogar. E para jogar num time do Brasileiro também tem aquele limite de jogos que ele não pode executar, né? Ele não pode romper o limite de sete partidas. Mas isso é uma outra situação. Tendo em vista que ele, em praticamente um ano, ou em quase um ano de Inter, mal teve pouco mais de dez jogos, né? É muito difícil esperar que essa situação vá mudar tanto para que ele tenha essa sequência de jogos no futuro. Tá certo? Daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau! Tchau!